Vou jogando ice no bigode da bandida Minha grana gira igual ciranda, cirandio Quatro rodas na quebrada, eu sei que vai desar suas primas Maestro 011, só esclare na sócia, eu quero ice Fuma dessa placa pra quecer ele na Sprite Curando a tosse das bebês Cê só pode falar que a favela venceu quando o geral tiver no mesmo patamar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E no alto do morro lá da favelinha Jogando no barro menor igual você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh, 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 oh Pela caralho, o grupo em caralho, oh, 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 oh Mas quem tá ligado que eu tô fazendo rima? Por isso nessa base eu nunca tô de passagem Se eu aprendi que a fé vai mover montanha, minha determinação vai mover meu personagem E um dia eu vou chegar até o topo, meu parceiro, até porque eu vou chegar no frio Não sei se você sabe, mas é bem diferente, é Nicole para Nicole MC E é o que eu tô fazendo aqui, até porque agora eu vou te batendo E esse é o menor dos meus problemas A Nicole é uma menina que se acha fraca A Nicole é uma gente que gosta dessa cena O menor dos seus problemas, você pode ter certeza, minha parceira Que aqui eu chego no dilema, o menor dos problemas se torna o maior Porque minha luta é só contra a porra dos externos Então vai pegando minha parceira, que independentemente mostro minha trajetória Você fica esperta que eu vim na minha oeste, então esse nome fica cravado na sua memória Então vai pegando e vai tendendo, que na sucuruvi nós sempre chega desenvolvendo Nos detalhe na minha viagem, cê tá ligado parça, que isso aqui nunca passa de uma neurose Então vai pegando, cê tá ligado parceira, que no rap eu sempre sigo desenvolvendo Quem você pensa que é pra chegar me cobrando, falou de passagem, mas eu viajo, mó veneno Eu vou ser a pior pessoa que cê conheceu na vida, por isso que agora você nunca se completa Levanta a mão pro alto que a luta é pelo sistema, minha luta é diferente, é contra que vim na reta E eu vou te mostrar uma parada, meu parceiro, por isso que agora essa ideia é feia Cê sabe por que minha luta não vai parar, que eu tô combatendo toda essa maldade alheia Sinceramente mano na minha frente, de verdade mesmo você só pagou de louca Sua luta é contra o sistema, não sei contra qual foi é Mas a minha luta é só pra tirar os menor da boca Tão vai entendendo, minha parceira, que eu chego desenvolvendo Minha luta é pra tirar os menor do crime Cê tá entendendo que eu chego resolvendo? A luta é pra tirar os menor que tá dentro do regime E quanta foi? Quantas vezes cê foi lá no plantão? Entregar uma marmita, falar é ae, cruzão Passar na batalha de rima, que nós é a mesma fita Se quiser sair dessa porra, deposito o coração Se quiser cê falar pra mim ou meu parceiro, tá ligado que você define Vários mano falam que é pá, que é foda Mas nunca não viu nada pra tirar os menor do crime Você fala até de disciplina, só que independente no freestyle Meu rap até transborda, experimenta plantar com disciplina nas vias Depois cê pisar na rua e ver se ela não te cobra Cê tá entendendo que eu chego aqui sempre desenvolvendo Pra mim você é ninguém, cê pagou de porra nenhuma Na minha frente você não tá entretendo Então é só falar que é seu cachorro, meu parceiro Você tá ligado que na base eu já aceito Realmente concordo, eu sei que a rua cobra quem tem o pé esquerdo E eu pisei com o pé direito Eu vou te mostrando uma parada Até porque agora já causou sua morte A rua vai cobrar aquele que vai ter o pé E se eu tiver pé vai ser coelho, é da sorte Mas a rua nunca me cobrou Porque sinceramente eu sempre tive que aprender Sou um professor Então independentemente eu cheguei E mostrei na rua aqui quem que eu sou Então vai entender no Unicol em MC Sinceramente cê não aprendeu aqui E honestamente eu tive que te bater Você não desenvolveu e pra mim não foi ninguém no free Barulho pra essa botelha Vamos lá gente, quem começou, pra quem termina Barulho para as rimas de Nicole Diferentemente, barulho para as rimas de Portela Nicole 1 a 0 Mas tudo que vai, volta E aí vamos mandar aquela vibe pra mim E aí família, vem gravando Quanto mais a vibe vocês passarem mais Você vê muito mais E aí que eu vou pro Anjos e demônios Dispulta por High P E aí, enquanto um... UO! 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 AĪ! Sinceramente truta, eu vim de várias trincheiras Cê tá achando que é pá, mas eu não tô pra brincadeira Na minha quebrada eu vi foi vários menor lá no crime E sinceramente eu continuei o regime Então vai entendendo que eu cheguei desenvolvendo Independente mano, eu sou o menor veneno Vai pegando qualquer fita que eu vou falando Na minha frente cê não é ninguém, você não tá argumentando E eu já cheguei e aqui demonstrei No ataque eu vencei, independente me mostrei E pode ir pra parceira que foi sinceridade Não importa o que cê seja, sempre faça sua arte Pra mim você tá errado, já começou sendo escroto Fala sempre dos menores, sempre da dor dos outros E aí meu parceiro perante o improvisado Olha bem ao seu redor, cê não é o único favelado Que tá fazendo por si, que um dia quer chegar Hoje em dia eu tô trampando que eu quero vir pra lá Mas cê não entendeu perante a improvisado Dinheiro do meu trabalho que vai mudar minha quebrada Cê tá ligado parceira, eu não tô por folhinha É claro que eu falo dos menores, a dor deles é minha Então cê tá lidendo que eu chego desenvolvendo E sinceramente cê não é ninguém, cê não chega aqui mandar Cê só fala que eu não sou ninguém Cê fala que a dor do menor um dia vai ser sua dor também Por isso que na base você nunca me acompanha Nunca vai ser sua dor, cê não tem coração de mãe Independente minha parceira Não apontei o dedo a ninguém quando eu mandei, não é brincadeira E eu cheguei sinceramente numa trincheira E no redor é golpe certo, aqui é só rasteira Não é rasteira e você é freguês Quem aponta um dedo pros outros na quebrada perde três Aê, cê tá ligado que eu vou te dizer Tá se estipulando por quê? Não gostou? Vai se foder Eu não tô me foder, quem tá apontando o dedo é você Então sinceramente eu faço meu RB Cê tá ligado parça que aqui é o respeito Vamos fazer pro sincero e manter o respeito Eu vou manter meu respeito, então você mantém o seu Por isso nessa base, parceiro, cê se fodeu Aponta o dedo mesmo perante a improvisação Achou ruim, arranca meus dedos Ah não, cê não tem culhão Vamos nessa batalha Vamos lá, hein De quem começou pra quem termina Barulho Pará, mas de Portela Diferentemente Barulho Pará, mas de Nicole Nicole para a próxima fase Muito barulho pro Portela, família Barulho Pará